Que tarde tão linda acabou Só tua voz meu pensamento chamou A noite chegou e as estrelas saíram A lua se escondeu e nem me viu Que noite linda, mesmo sem lua E as estrelas lá no céu São que clareiam minha rua Eu sinto sono e não posso dormir Por causa da solidão Que anda por aqui Eu sinto, eu sinto sono e não posso dormir Por causa da solidão Que anda por aqui Eu sinto De tarde tão linda acabou Só tua voz meu pensamento chamou A noite chegou e as estrelas saíram A lua se escondeu e nem me viu Que noite linda, mesmo sem lua E as estrelas lá no céu São que clareiam minha rua Eu sinto, eu sinto, eu sinto sono e não posso dormir Por causa da solidão Que anda por aqui Eu sinto, eu sinto sono e não posso dormir Por causa da solidão Que anda por aqui Eu sinto, eu sinto sono e não posso dormir Eu sinto sono e não posso dormir Até a próxima E aí É